Olá pessoal, aqui é o Hermano, estou gravando este vídeo no dia 22 de setembro de 2020 Prosseguimos aqui com a disciplina de Redes e Computadores 2 Curso Tecnologia Extranjista para Internet, UTF-PR, Campus Guarapava, Paraná Neste vídeo, nós prosseguimos aqui com a configuração de servidores de e-mail Já vimos aqui até o vídeo anterior como funciona o protocolo SMTP, como funciona o protocolo POP E neste vídeo aqui nós vamos continuar com a nossa topologia Nós fizemos uma topologia aqui em que a gente não precisa usar o servidor DNS Para enviar e receber e-mails para a gente poder analisar os protocolos Principalmente o SMTP e o POP Agora nós vamos evoluir um pouco, nós vamos adicionar aqui na nossa topologia o servidor DNS A gente vai configurar ele rapidamente e a gente vai fazer ele responder pelo domínio Então vamos lá, nosso servidor DNS vai auxiliar Auxiliar ali a ferramenta Thunderbird Apontando, claro, para o servidor de e-mail Com o endereço IP associado a um domínio Esse é o nosso desenho agora que nós vamos adicionar na topologia Aqui, claro, nós vamos adicionar o domínio Empresa.org Então nós vamos configurar o Thunderbird O Thunderbird vai conversar com o servidor DNS Para descobrir qual que é o servidor de e-mail E usando o servidor de e-mail nós vamos mandar um e-mail de Alice para a Bob Um e-mail de Alice para Alice e outro e-mail de Alice para a Bob E conferir esse e-mail por telnet do Bob Diretamente, primeiro resolvendo o domínio para acessar o servidor de e-mail Então esse é o teste básico que a gente vai fazer aqui neste vídeo Muito bem Não tem muito segredo, a primeira configuração é o nosso DNS É simples Nós temos aqui todos os dispositivos carregados já A única diferença aqui que eu tive que recarregar o desktop de Alice Para a gente zerar a configuração Thunderbird Então recarreguei ele aqui, deixei para a gente fazer de novo Vamos reconfigurar também o desktop Mas primeiro vamos ver aqui como que fica o DNS Então para o servidor DNS, empresa.org O que a gente fez sempre, eu vou fazer rapidamente aqui Não vou nem explicar nada, só adicionar a configuração Já adicionei uma entrada e zona Não vou nem explicar nada, só adicionar a configuração Beleza, essa é a configuração padrão do servidor DNS, o que tem de novo aqui nós vamos adicionar aqui um domínio mail em address 211.1.143 é o servidor de e-mail, é uma boa prática adicionar o nome dos protocolos também, então ajuda os clientes, por exemplo, Thunderbird, Outlook a fazer download do e-mail, fazer configuração do servidor de e-mail, visto que já tem um domínio ali apontando para esses servidores de e-mail, então smtp-incname-mail, pop-incname-mail e map-incname-mail. É possível adicionar também o pop3 e o map4, mas vamos deixar apenas esse ver o que acontece. Vou iniciar o Bind aqui só para a gente ter certeza que deu certo. a minha empresa.org carregou, então já está funcionando a minha empresa.org, posso conferir aqui pelo notebook, dig.arroba, posso arrumar o notebook também, vamos arrumar aqui, barra etc resolve.conf, vamos colocar aqui para ele resolver no endereço IP 211.1.141, agora eu posso fazer um dig.mail.empresa.org, vamos ver se ele me responde com o endereço IP, respondeu certinho. Essa é a ideia, nós vamos colocar aqui em endereçar, voltar a configurar aqui o desktop como se ele tivesse zerado, colocar o endereço IP 211.1.1.222, aqui a máscara o gateway é 192, o gateway é 211.1.1.193 e o gateway é 211.1.1.141. Vamos ver se ele pingou o servidor de NS. Muito bem, ele pingou o servidor de NS, quer dizer que ele já está alcançando outra rede, já está tudo ok. No servidor de e-mail, ali se tem aqui, se a gente verificar, servidor de e-mail, só para a gente recapitular, com o netstat menos do pan, nós temos aqui em TCP a porta 110, que é o courier respondendo pelo POP, temos a porta 143, que é o courier respondendo pelo e-map, e temos a porta 25TCP, que é o postfix respondendo por SMTP. Ok, então temos esses três serviços de e-mail. Os dois primeiros aqui são de download. Nós temos aqui um mapeamento também do postfix com o courier, então se eu fizer aqui e-grep no arquivo de configuração do courier POP 3D, nós temos o meio-dir, é o meio-dir-path, o em-map a gente vai usar também, o map-d aqui é o meio-dir, é a mesma pasta também, e temos o meio-dir também no postfix, configurado com main.cf, então aqui está o meio-dir, está mapeado, o postfix junto com o em-map e o POP 3D. Tem que colocar o barra aqui, senão ele não reconhece como pasta. E aqui no barra home Alice, nós temos o diretório meio-dir também, que armazena os e-mails da Alice, ok? Então a configuração aqui das ferramentas estão prontas, as configurações estão prontas, basta eu acessar aqui o desktop e configurar a máquina para Alice mandar e enviar e-mails, enviar e receber e-mails. Então vamos lá para o Thunderbird, coloco aqui usuário Alice, Alice, alice arroba empresa.org, vejo que o domínio empresa.org agora está mapeado, senha 321 Alice, clico em continuar, vejo que rapidamente aqui ele já me dá, ele faz os testes de ver se tem TLS, criptografia e tal, ele descobre que não tem, ele pega o protocolo melhor, que é o protocolo em-map, a diferença do em-map com o POP é que o em-map ele tem, ele permite você sincronizar os arquivos ali, não faz download total, e não precisa fazer download do arquivo para verificar, do e-mail, né, perdão. Então ele selecionou aqui Alice, map.empresas.org, foi aquele nome que eu coloquei lá, e o smtp.empresas.org, vejo que ele já mapeou automaticamente. A hora que eu colocar aqui, ó, create account, aqui a gente pula porque não está usando criptografia ainda, e observem lá que, que aqui nós temos a Alice já mapeado com o e-mail dela. Perfeito. Então vamos fechar aqui o Thunderbird, quero deixar aqui para, fechei o Thunderbird para carregar junto o iShark. Vamos fazer a máquina da Alice, fazer download dos e-mails que já estão armazenados por lá, vamos ver se tem algum e-mail armazenado por lá, do vídeo anterior. Então vamos clicar aqui, get e-mail, inbox, tem 3 e-mails aqui, ó, fiz download de 3 e-mails. Vamos ver como que o iShark apresenta para nós o protocolo imap. Então está aqui, ó, o imap nós também temos um problema, vejam que, por curiosidade, nós temos aqui o imap, ele capturado, vamos colocar aqui, ó, follow TCP stream, vejam que o imap, mesmo problema, se a gente usar ele em modo de texto puro, ele vai, ele vai retornar aqui o usuário e a senha, e a gente consegue descobrir pela rede, teria que usar a criptografia. Não é o caso ainda, não estamos preocupados com a criptografia. E o legal aqui é que ele tem os comandos aqui para a gente verificar, olha só, ele retornou os comandinhos, que é utilizado dentro do imap para a gente enviar e receber e-mails, ok? Esses comandos aqui, eu não vou entrar em detalhes, tem quem tiver curiosidade aqui, os comandos do imap, pode pegar no RFC Editor e pesquisar com mais detalhes. Nosso objetivo aqui é compreender ali como que é feita a troca de e-mail entre servidores, então, o imap é apenas uma ferramenta a mais aqui para, um protocolo a mais aqui para a gente fazer download de arquivos. O imap está na versão 4, vamos pegar a versão atual dele, obsoleta pela RFC 2660, obsoleta pela RFC 3501, esta, RFC 2060 para RFC 3501, esta é a atual. Então, aqui, março de 2003, versão 4, revisão 1, aqui tem o detalhe dos comandinhos, o imap é um pouquinho melhor elaborado, esse protocolo, então, eu não vou me estender aqui, senão não dá tempo nos nossos vídeos. Então, vamos só anotar aqui que nós trabalhamos com imap, na porta 143. Beleza, vamos testar aqui, vamos mandar e-mail com a Alice, então, write e-mail, veja que eu estou usando DNS, agora o DNS me ajuda, né? vou escrever o e-mail para bobby, arroba empresa ponto org, e aqui vou colocar, teste número 8, vamos mandar e-mail para ela mesmo antes. Então, alice, arroba empresa ponto org, teste 8, vou mandar e-mail dela para ela mesma, aqui está, vamos ver se ela recebeu o e-mail, teste 8, fez download, está aqui o e-mail, muito bem, o Areshark que mostra mais detalhes de comunicação, somente imap, e agora vamos mandar o e-mail de Alice para bob. teste 9, muito bem, foi enviado o e-mail, aqui o bob.confir por telnet, já que a gente não tem o cliente de e-mail para ele, telnet, agora sim eu posso usar o domínio, e-mail.empresa.org, porta 25, muito bem, porta 25 é para mandar e-mail, eu quero ler e-mail, então é a porta 110, então user bob, pass, 3, 2, 1, bob, veja que eu estou usando o protocolo pop, list, quero o último e-mail, que é o terceiro, está aqui, teste 9 foi recebido por bob, e-mail enviado por Alice. E agora nos próximos vídeos aí, nós vamos tentar resolver isso aqui, e se nós tivermos aqui, charles, arroba, outraempresa.com, o que será que acontece, será que Alice consegue enviar esse e-mail? Nós tivemos um erro aqui, que o acesso do releio foi negado, esse problema aqui nós vamos estudar, e resolver com uma topologia maior, então nesse vídeo já está bom, aqui nós tivemos uma noção aqui, de comunicação com o auxílio do DNS, a gente viu que o servidor DNS aqui, ele auxiliou a resolução de domínio, na verdade a resolução de domínio foi bem fácil, ali só para o Thunderbird ter uma, uma configuração baseada em DNS, traduzir para o endereço IP, mapear as portas e protocolos que estão abertos naquele servidor, então foi uma configuração bem simples, agora no próximo vídeo aí, a gente vai precisar configurar mais informações com o servidor DNS, e o servidor de e-mail. Pessoal, obrigado pela atenção, até mais. Obrigado. Obrigado.